Música Que horas são, Diana? É, dez e pouco, né? Tem gente acordando agora. Nossa, o que será que aconteceu? Olha a tigrinha dela, que legal. Tem gente que tá sendo acordada agora. Nem acordou ainda. Música Aí vai ter uma decolagem. Vamos ver uma decolagem aqui, de pertinho. Olha lá. Dois, hein? Já subiu, cara. Música Caramba, olha o outro lá. Olha o outro lá. Pô, rapidinho. Música Ah, muito legal. Com o Darcy, com o Geraldo, as feras do aeródromo de Tatuí. Agora vai. Abre-se as portas da esperança. Música Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Os fios. Aí pegou os fios? Agora, aqueles já são... Meu tipo, na faixa de ultra leve. Esse aqui também. Aquele que decolou, é igual a esse aí. Muito legal. Ah, isso aqui é muito legal. Essa aviação, mano. Mas que completa vocês, olha. Mar... Tô fora. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Bem elevado. Fuzelagem é mais de fácil. E esse aqui, fala aí, Jair. Esse aqui você tava falando que ele tem um paraquedas, assim? Tem um paraquedas que o cara aciona e vem até o chão. Se o motor der chabu? É. É o ciclo. Olha o painelzinho dele. Tá com um pouco de reflexo, né? Tá dando pra ver o avião lá atrás. Olha, não sei vocês, mas avião com paraquedas, pra mim, é novidade. Já fiquei mais confiante. Olha. Esse aqui é o rebocar e o planador. Olha só. Olha que lindo. Pô, quanto tamanho dá? Esse jogador. Dois lugares e um lugar só. Esse rebocar. Isso. É um avião argentino. Chama-se Aeroguelo 180. Esse aqui é feito em Curitiba. Todo de madeira. Então, se quer, o que é? Esse é pra um só. Um só. O cara, depois, ele é assim. Ele aprende naquele, fica boa solo, aí vem pra cá. Tá. Aí ele vem voar nesse aqui. Porque esse aqui não tem duplo. Olha aí o... Fumando dele. Ah, mas eu vou ter que sentar aqui, né, Jonas? Ah, sim. Senta aí. Vou ter que... Segura aí. Tá filmando. O que você tá enxergando aí é o que tá acontecendo. Então, vamos ver lá o nosso novo aluno aí. Ó, ó, o barão vermelho. Aqui, ó. Então, primeiro põe o pé. Isso. Sem prança. Vai o paraquedas também. Tem paraquedas? Sim. Ah, mas já, já, já. Paraquedas eu gostei. E aí você vai voando aqui. Olha. Pô, deve ser uma sensação do cacete. Clive. O que é isso? Ele marca se tá subindo ou descendo. Tá. Velocímetro, bússola e altímetro. Ele ganha o que você... Marca o que você vai ganhando altitude. Tá. Isso aqui. Aqui é para desligar. Desligar o que? Não tem motor. Não desligar a corda que vai ser rebocada. Ah, tá. Tá, você puxa e solta o... Solto. Aqui você... Pica, cabra. E aqui o freio aerodinâmico. Ó. Olha lá o que acontece. Sobe lá. Às vezes você fazer isso, se você fizer isso, vai ganhar velocidade. Esse, na hora que você abre, ele faz assim, afunda. Entendi. É, fantástico. Entendi. E aqui, eu não tenho o pedal, esse aqui? Tem pedal. Você tá com o pedal aí. Ah, não fala no fundo. Faz isso. Vai mexer o leme lá atrás. Leme de direção. Profundor é esse que você puxa aí. Puxa esse aí. Puxa. Puxa. Olha lá. Volta. Tá vendo? Nas laterais são aqui, ó. Os aleirões. Vai, lateral. É uma sensação super confortável. Claro que eu tô no chão, né? Mas assim, é gostoso de estar aqui. Você se sente meio que abraçado pelo... Esse é o compensador pra tirar a pressão aqui. Esse aqui. Tá. Aí você deixa ali certinho, que não fica fazendo força. Ah, entendi. Se você acerta uma velocidade, ele fica. Cabrou, picou. Chama-se picar e cabrar. Picou, cabrou. Aí vai fazer um loop assim. Puxou, ele sobe. Sobe o nariz. Sobe o nariz. Desce o nariz. Tá, ele tem... Na verdade, essa posição, vamos dizer, parado aqui, sem mexer, ele tá pra baixo. É, tá pra baixo. Pra você decolar, você precisa segurar ele. Mais ou menos aí. E aqui é o freio do pneu. Isso. É uma maquininha fantástica. Cheio de detalhe, hein? Aqui é a entrada de ar, né? O importante é esse aqui, ó. Esse é o melhor instrumento. Ah, o barbantinho. Isso é que nem na vela. Isso, é a mesma coisa. É o instrumento mais barato que existe. Fica de olho na lãzinha. Se ele estiver torto assim, porque tá ralho, ele sempre tem que ficar assim. Fazendo curva, subindo, descendo, sempre nessa posição. Fantástico, fantástico. No chão tá excelente. Esse é o rebocador. Esse, eu vou falar pra você, ó. É que não dá pra vocês terem noção. 600 metros. É muito apertadinho, muito pequenininho, cara. E aqui, ele falou que vai dois aqui. Esse aqui é um... Praticamente um palmo de banco pra cada um. Ai, ai. Olha, perto daquele outro lá. Já as latinhas rebitadas. Valeu! Essa é a inversa. Se ele tá com a baixa dentro, ele não pode ter uma baixa na água. Esse aqui é o... Maravilha! Esse é o de instrução. De instrução. Esse é o de fibra, todo de fibra. Como é que chama esse? Lucas. Olha isso. Só tô três anos fora. E tá, você vai perdendo. Aí, ó. Instrumental ali. E aqui vai o... O aluno vai aqui e o instrutor vai atrás. É comando duplo. Comando duplo. E tem lá, tem aqui. Os relógios, os instrumentos que tem lá, tem aqui. Tem rádio, tudo. Ele tem controle com o rebocador. Olha só. E a mesma esquema. Sempre usa o paraquete. Senta aí pra você ver que é gostoso, né? Deixa eu ver. Firma nóis. Olha. Esse aí é um... Uma máquina... Super joia. Isso. Desse jeito, não. Na mão aí. Se encaixa aí. Põe o pé no pedal. Tá lá. Ah, tá. Esse aqui tá mais. Põe o pedal. Ah, falta a luz, né? Olha que tem aqui. Não dá. Tá saindo. Aí. Aí você mexe lá no... Olha lá, olha lá. Esse é o leme de ereção. Agora... No pedal. Esse é o pedal. Leme de ereção. Agora a profundora. Esse aí. Estabilizador horizontal. Ah, e é o mesmo. Filma aqui atrás. Ah, sim. Eu mexo aqui porque ele é comando duplo. Que nem autoescola. Esse é o amarelo, você sabe o que é. Isso é pra soltar, ó. Isso. Solta o cabo. Já aprendeu. Quem dá o comando aqui é o... É o aluno lá na frente. Mas ele também tem aqui atrás, ó. Ah, tá. Tudo que nós temos aqui. Se o cara quiser ficar com medo de soltar, solta o cabo. Eu já levei o cara aqui que desmaiou. É, né? E ficou... Começou roncar. E eu... Pousei. Fechamos aqui, ó. O vrido. Aí tem o freio aerodinâmico aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Olha o que acontece lá na... Olha lá. Agora sim. Esse aqui, então, é polonês? Polonês. Pucas. Pucas. Olha lá. Pucas. Pucas, mano. Pucas. 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 E aí, o que vocês estão fazendo aí? Aqui, o Geraldo pronto está fazendo aqui. Nós estamos tentando fazer o risoto. Dois risotos. Um vai ser de fome, com palmito. E o outro? E o outro vai ser de pedra. Pucas. Pucas. Com borgonzola. Com borgonzola. Delícia. Agora fechou a bagunça. Pucas. 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 Legenda Adriana Zanotto